Galera, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal agora que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo novo e pra ajudar o projeto a sempre continuar crescendo, tá bom? Galera, bora começar os trabalhos nessa quinta-feira maravilhosa e vamos começar falando sobre a renovação de LeBron James, né? A grande notícia dessa semana foi dada ontem por Adrian Jnarowski que soltou. Que finalmente, depois de várias semanas de negociação, LeBron James e Los Angeles Lakers chegaram a um acordo e LeBron renovou o seu contrato por mais duas temporadas, somando mais de 97 milhões de dólares em salário. E depois dessa renovação, depois do anúncio dessa renovação, não tinha como eu não trazer o clássico quadro aqui do canal, o Vencedores e Perdedores. Então, nesse vídeo eu vou listar os vencedores e perdedores da renovação de LeBron James. Vamos começar com os vencedores, porque tem mais vencedores do que perdedores, tá? Já vou adiantar pra vocês. Primeiro vencedor pra mim, da renovação do LeBron, é o próprio LeBron, porque ele conseguiu o que ele queria, né? O LeBron, ele batalhou durante todas essas semanas pra conseguir uma renovação de no máximo duas temporadas e batalhou muito pra colocar uma player option no segundo ano. O que é uma player option? Explicando de uma forma bem simples pra quem não tá muito ligado no que que é. Uma player option é uma opção no contrato que dá pro jogador o direito, o poder de escolher se ele vai ou não ficar no time naquela temporada. E como essa player option do LeBron é no seu segundo ano de contrato, no seu segundo ano o LeBron vai poder decidir se ele fica ou se vai embora do Lakers sem nenhum problema. E o LeBron batalhou muito pra botar essa player option, porque ele não quer ficar no Lakers por mais de duas temporadas, porque ele quer jogar com o Brony em 2024, então o LeBron é o grande vencedor, porque ele conseguiu o tempo de contrato que ele queria e conseguiu meter ali a player option tão desejada. Então o LeBron com certeza é o maior vencedor dessa renovação. Segundo vencedor é o Lakers. E por que o Lakers é um vencedor? Porque o Lakers consegue manter o seu melhor jogador no seu time, e isso é muito importante, né? Pra esse Lakers que foi montado pensando no LeBron, ter o LeBron é um pouquinho importante, né? Porque se o time foi montado pra ele, ter ele pra liderar é de extrema importância. Então por ter conseguido manter o LeBron James, o Lakers é um vencedor. O Lakers tem que ser considerado sim um vencedor nessa renovação. E o terceiro e último vencedor pra mim é o Darwin Hamm, né? O novo treinador do Lakers. É um baita do vencedor, porque é muito mais fácil você montar um time tendo o LeBron James do que não tendo ele, né? Vamos concordar que ter o LeBron é sempre melhor do que não ter. E fica mais fácil você fazer um time funcionar tendo um dos melhores jogadores de todos os tempos da liga. Tá bom que temporada passada não deu muito certo, mas a tendência é que dê certo. Então Darwin Hamm pra mim é claramente um grande vencedor pela permanência do LeBron. E bora agora falar dos perdedores. E aqui vai ter talvez algo que vai gerar uma certa confusão entre vocês, mas eu vou explicar. O Lakers pra mim é um perdedor também da renovação. Nossa Luiz, mas você não achou o Lakers um vencedor? Pra mim o Lakers venceu e perdeu ao mesmo tempo. Venceu porque conseguiu manter o seu melhor jogador, mas perdeu porque teve que ceder ao desejo dele. Quando você tem que ceder ao desejo de um jogador, o time nunca sai como um grande vencedor. E esse desejo que o Lakers teve que atender pro LeBron pode custar muito caro pro Lakers. Porque, beleza, renovou por duas temporadas, mas todo mundo sabe que o Lakers não vai ter o LeBron por duas temporadas. Que no seu segundo ano, o LeBron não vai optar por sua player option e vai sair do Lakers. Então o Lakers pra mim perde porque assina um contrato de duas temporadas, vai dar uma grana pra ele de duas temporadas, mas vai ter ele só por mais uma. Vai ter essa próxima, normal, e depois vai ter só mais uma temporada do LeBron. Então, porque na temporada 24 e 25, onde a player option do LeBron vai estar disponível, o LeBron não vai optar, o LeBron não vai ficar no Lakers. Então, o Lakers, por ter tido que ceder ao desejo do LeBron e por assinar o contrato de duas temporadas, tendo na prática somente uma garantida dele, pra mim o Lakers acaba saindo como um perdedor. E o segundo perdedor pra mim é o futuro do Lakers. Pra mim o futuro do Lakers ficou totalmente comprometido por conta dessa renovação. Porque tendo mais duas temporadas do LeBron no contrato, é mais do que certo que o Lakers vai ter que fazer de tudo pra vencer o mais rápido possível. O Lakers vai ter que abrir mão de tudo que tem pra montar um time mais forte possível pro LeBron. porque, como eu disse no vídeo de ontem, quando eu anunciei a renovação do LeBron James, a partir do momento que o Lakers assinou esse novo contrato com o LeBron, uma contagem regressiva se iniciou em Los Angeles. O Lakers tem até o final da temporada 23 e 24 pra conseguir mais um título, pra conseguir aproveitar essa reta final de LeBron. Porque depois que o LeBron sair, meu querido, torcida do Lakers, tá? Já pode ficar preparada. O Lakers vai passar por um momento horroroso. Lembra quando o Kobe saiu do Lakers? Quando o Kobe se aposentou e o Lakers ficou no limbo durante todo aquele tempo? Então, promete ser ainda pior pro Lakers quando o LeBron sair, porque o Lakers não vai ter muitas escolhas de draft. Provavelmente o Lakers vai abrir mão de muita escolha de draft pra conseguir jogadores pra tentar o título nesses próximos anos. E o Lakers não tem ativos jovens. Então, o futuro do Lakers é muito nebuloso depois dessa renovação do LeBron James. Porque depois que o LeBron sair, meu amigo, vai ser duro. Vai ser complicado pro Lakers. Então, segundo perdedor pra mim nessa renovação do LeBron, é o futuro do Lakers, tá bom? E aí, concorda com os meus vencedores e perdedores? Discorda de algum? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal que é super importante. E ativa as notificações, cara, porque hoje tem muito vídeo legal. Tem vídeo sobre o calendário da NBA. A NBA anunciou ontem todos os jogos da temporada regular. Vou fazer um vídeo sobre isso. Tem vídeo interessante pra quem curte aí uma apostinha. Então, fica ligado no canal pra você não perder nada. E é isso, gente. Obrigado mesmo a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.